Agora no assunto é polícia. A PM fez apreensões de drogas, simuláticos de arma de fogo, moto recuperada. A equipe do Tático Rodoviário apreendeu oito tabletes de maconha com um rapaz de 18 anos às margens da BR-459. Foi no sábado, o material foi encontrado no mato com a ajuda da cadela Eva. O rapaz estava ali em atitude suspeita, foi abordado com ele. Tinha um tablete e os outros sete estavam dentro do mato. Ainda na noite de sábado, a equipe do GEPAR, da polícia, recebeu denúncias anônimas de disparo de arma de fogo na região do Faisqueira, quando encontrou um suspeito empurrando uma motocicleta ali naquela região. O rapaz disse que a moto era de um conhecido que havia se envolvido em um acidente na rua Antônio Escodelero. Os policiais viram o suspeito entrar numa casa. O rapaz tinha um ferimento na perna porque tinha devido ao acidente. No quarto dele tinha um simulacro de arma de fogo e a moto tinha queixa de furto. O rapaz foi conduzido ao hospital e depois até a delegacia.